Fala pessoal, estou aqui nessa sujeira e o vídeo que eu vim trazer para vocês é para explicar essa situação desoladora aqui, uma situação muito crítica aqui na minha propriedade e também na região aqui, na região centro-sul do Rio Grande do Sul, mais para a fronteira oeste já falando. As chuvas negaram bastante, quem plantou no cedo perdeu o estande de planta, aí quem não conseguiu plantar no cedo, se prejudicou, porque as chuvas só voltaram agora, a gente é final do mês de dezembro, início de janeiro, hoje é dia 4 de janeiro, estou finalizando replante nessa área que vocês viram no vídeo anterior que eu disquei e os motivos por eu ter discado. Uma diagonalizada, está abastecendo aí dentro da 30 aqui, uma pegada 310, vamos secar o óleo dela, como já foi colhido o trigo, não vai ser usado agora até a colheita da soja, vamos tirar todo o óleo dela para não ficar óleo dentro do reservatório, óleo criando aquela nata, óleo velho, né? Aí vamos secar aquilo ali, vai dar para quase completar o tanque dele aqui. Arrumei o setor da direção, parou de vazar o setor, agora está vazando aquela conexão ali, mas eu uso o livro, o cara não consegue tirar os vazamentos, troço, depois eu vou ter que ajeitar isso aí, está vazando bastante, ele vaza ali, começa a secar o reservatório lá na frente, e aí... Aí fica pesado a direção. E dá no plantio, de manhã cedo já umas 6 horas. Deu uma zebrinha aqui, o pino ali é muito curto, aí joqueou, pulou o pino, caiu a plantadeira aí, caiu tudo, a cascaramento, a chave aí, e aí, tchau. Está ficando bom o plantio aí, ó, mexe bem um pouquinho, essa área agora terminada de plantar, tem que passar o secante nela, o herbicida. É isso aí, aquele sisteminha ali, ó, disco, disco ondulado, 11 ou 12 ondas, se não me engano, pode trabalhar bem, junto com o sucador. Caiu o pino do cabeçalho de novo, aí fui lá e peguei um pino mais comprido, só prazer. Agora eu vou erguer ela, botar a sapatela, pra baixar de novo, prender, e vida que segue. ferramenta caiu tudo no chão, né? Rasgou a manga ali também, a caixa caiu por cima da manga. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou botar aqui, vou puxar ali, ó. E aí eu já mostro pra vocês. Aqui onde é que eu vou puxar pra mostrar? Vem aqui e mostra. Pode mostrar perto, viu? Ó. Eu vou puxar daqui pra cá, ó. E aí vocês vão acompanhar como é que vai ficar. Tá quente esse diabo. A amperagem do aparelhinho, ó. Tinha um aparelhinho que eu tô soldando o inversor ali, ó. Inversor tá com a amperagem de 110. Esse vai até 160. E aí eu vou colocar. E aí eu vou botar aqui. E aí eu vou botar aqui. vou ter que subir um pouquinho a beiragem botar um 120 vou puxar com um pego vou puxar ali fora a fora aqui agora agora não derreteu o prego não rende muito mas dá para ir soldando fica aquele capricho só igual o eletrode dá para fechar a peça e já me quebra o bar motivos por eu ter discado é que é uma soja muito diferente da outra em termos de ciclo de maturação e também em estágio de desenvolvimento vou implantar uma soja que vai emergir agora em cima de outras que já estão florescendo sojas com mais de 60 dias tranquilamente então para deixar o stand uniforme tirar a compactação também que era um problema dessa área aproveitei já o nil útil ao agradável não é o ideal o ideal seria a palhada descompactação rotação da agricultura mas aqui o cenário é bem diferente e as vezes tem fatores que não podemos controlar então foi isso aí que eu decidi fazer porque tinha muita planta da linha de difícil controle que só glifosato não controla e precisa de outros herbicidas os quais encarecem muito custo para controle então decidi entrar com a boa e velha grade descompactar cortar toda essa sujeira de difícil controle e semear por cima uma nova variedade e torcer que a partir de agora a chuva se encaminhe e essa soja que dá para dizer a soja safrinha já semeada a 4 de janeiro tem um potencial um pouquinho melhor vocês viram vocês vão ver aqui no vídeo agora os takes que eu gravei umas partezinhas os clipes deu plantando aí vocês podem ver a soja que ficou para o lado não é das melhores essa soja que está do lado é 60 dias de desenvolvimento e está pequenininha ainda o tamanho da garrafinha de 600 ela recebeu uma chuva de 40 milímetros nos últimos foi do dia 1º para o dia 2 choveu 40 milímetros e aí ela está começando a se desenvolver foi a parte que eu salvei que eu não disquei porque a Spartan tinha um stand ainda que pode ter potencial por mais que seja tarde para ela recuperar se vêm as chuvas que estão marcando na semana que vem ainda tem um potencial de colher bem então colher bem colher menos mal deixando de perder tanto porque a frustração a quebra já aconteceu só não vê quem não quer aí está a peça pronta aí agora pronto eu vou até dizer já puxei a solda dos dois lados com o eletrodo eu consigo puxar a solda assim a escaminha é bem boa até às vezes dá uma falhada mas com um prego é impossível puxar esses escaminhos o prego derrete muito ligeiro mas deu para fechar a solda da pecinha só para não quebrar o ralo e conseguir terminar de plantar lá valeu e aí e aí Tchau, tchau. Aí o oitentão, ó, das sete linhas, última puxada de cabeceira aqui na área do replantio. Olha aí a sojinha que sobrou aí, essas mundiças dessas poaias. Pra mim aqui na área, poaia tá sendo um problema, a raiz esse troço, poaia tá sendo um problema maior do que buvo. Muito problema de poai. Mas é isso aí, vamos lá, tem que plantar a área do tribo ainda. Valeu por ter assistido esse vídeo até aqui, não esquece, deixa aquele like, se inscreve aí embaixo no canal aí. Inscrever-se, ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.